Há muito tempo não se via em Teoflotone uma chuva tão forte como essa que caiu no domingo à noite. Sem sombra de dúvidas um vendaval que passou pela nossa cidade e deixou muitos prejuízos. Foram apenas 15 minutos de chuva e vento forte, mas o suficiente para deixar um rastro de destruição pela cidade. Em alguns locais mais parecia um ciclone passando por Teoflotone. As pessoas assustadas gravaram vídeos. Meu Deus, aqui está atrás, olha gente, olha o furacão. No centro, faltou luz e o trânsito ficou tumultuado. Essa tempestade que aconteceu agora, né Elvis, derrubou várias árvores, inclusive alguns cabos de energia e postes de energia. Então a gente está fazendo o trabalho aqui inicialmente de orientar o pessoal para desviar no trânsito. A equipe já está chegando para a sinalização. Vamos isolar a área para que possa a ACMIC vir trabalhar depois aqui, ver o que pode ser solucionado aqui no local. Árvores caíram na cidade inteira. Algumas foram arrancadas pela raiz. Essas imagens impressionantes mostram o momento exato em que uma caiu na Avenida Francisco Sá, no centro, em frente a uma escola da rede estadual. A árvore, nossa senhora, a árvore acabou de cair, mano. A árvore acabou de baixo. Só viu o estouro lá do transformador e acho que não podia sair porque estava chovendo grosso demais. Na hora que terminou a chuva, já saiu aqui que eu me estrago aí na nossa rua. Tem uma moto debaixo da árvore. Mas, graças a Deus, ninguém se feriu. A polícia militar teve trabalho para poder orientar os motoristas que, com as ruas interditadas, não sabiam para onde ir. E aí a gente está tendo um trabalho de sinalização. A rua João Antônio está interditada, Francisco Sá está interditada. Parte da Epame não dos Otônios também encontra-se interditada por queda de árvores. Por conta da chuva, os ventos fortes fizeram cair várias árvores no centro da cidade e interditado várias vias. A recomendação é que fiquem em suas casas, transitem com muito cuidado com seus veículos pela via. Uma vez ela se encontrar molhada. E ter muito cuidado aí no trânsito com os pedestres também, porque a cidade está às escuras aqui, a parte central. No perímetro urbano da BR-418, uma árvore enorme caiu em cima da fachada de uma loja. Assustado, o proprietário veio ver o que aconteceu. Se deu a ligação de um vizinho que mora na frente, o migoi me abrigou. Tinha caído a árvore. Você já olhou lá? Já olhei, está tudo ok. Tudo ok, né? Os anos foram só do lado de fora. Na Praça de Esportes, no bairro Grão-Pará, uma árvore caiu e derrubou parte de um muro. Esse ciclista que passava pelo local ficou assustado com o que viu. Eu passei ali agora, quando eu bati a cara no filtro, eu vim pra cá, os carros estão todos voltando pra trás. Ainda no Grão-Pará, uma das principais ruas ficou alagada. O motorista que passava pelo local filmou de dentro do carro. Os bombeiros foram chamados em várias partes da cidade. Contudo, não houve até o momento o registro de vítimas. Nessa noite, nós fomos acionados por volta de 20 e 27 ocorrências aqui na região. Ambas envolvendo quedas de árvores, alguns princípios de alagamentos. Mas ambos com pouca gravidade. Realmente, a região central foi bastante afetada por esse vandaval. Várias árvores caíram e algumas vias ficaram interditadas. A previsão sempre tinha que dar uma olhadinha, né? Só que a gente não imaginava que seria nessa proporção total, nessa proporção tão rápida e violenta. Logo após o término da chuva, equipes da prefeitura começaram a visitar os pontos atingidos. Então, logo iniciou aí essa chuva forte no município. O prefeito já acionou todos os seus secretários. As secretarias relativas a passos, serviços urbanos, defesa civil, planejamento que está aqui, secretaria de governo, secretaria de meio ambiente. Estamos todos aqui, nesse momento, tomando as providências necessárias, atendendo os chamados. O telefone da defesa civil não para. Então, a gente pede a paciência aí de toda a população. que nós vamos atender um a um. O que a gente não conseguiu atender, a gente vai retornar. A gente está nos desdobrando aqui, enquanto equipe de governo, para poder atender todos os chamados, não deixar ninguém desaparado. Conforme nós dissemos, não há registro de vítimas. A defesa civil está visitando os pontos considerados mais críticos e ainda contabilizando os prejuízos. Para o plantão da Rádio e TV Imigrantes, repórter Elvis Passos. Nossa Senhora! Abra a Rádio!